Nós estamos fazendo o monitoramento aqui na região norte e temos contato também com os colegas na região sul, sudeste do estado. E até o momento a gente percebe que a população de lagarta de helicoverpa está baixa. Apesar dos produtores encontrarem os adultos nas armadilhas, isso não repercute diretamente em população de lagarta alta no campo. Está ocorrendo um alarde excessivo por parte dos produtores. Obviamente é uma praga preocupante, que é altamente polífaga e a gente precisa ter resultados de pesquisa no país. Mas o problema desse alarde todo é que isso está repercutindo em um maior número de aplicações. Sendo que essa preocupação do produtor teria que ser intensificar o monitoramento nas lavouras. Infelizmente o que a gente tem percebido é que isso está apenas aumentando o número de aplicações. São as aplicações preventivas que a gente fala. Sempre que o produtor vai fazer uma aplicação junto com o ebicida ou com o fungicida, ele acaba colocando um inseticida para controlar as lagartas. Independente se tem ou não lagarta. Esse é o grande problema que a gente vem constatando aqui no estado. A maioria das aplicações são preventivas. Não existe o número de lagartas ou uma desfolha significativa para justificar a aplicação. Esse trabalho se iniciou na safra 11-12 em um produtor aqui na região. Então um trabalho desenvolvido em área comercial justamente para demonstrar para o pessoal na região que os níveis de controle para lagartas e para cerveja em soja são níveis seguros. Esses níveis de pesquisa são níveis seguros. Então esse trabalho é realizado em uma fazenda hoje. O produtor planta em torno de 2.200 hectares de soja e que nessa safra ele já está fazendo monitoramento em toda a área da fazenda. Já no primeiro ano do trabalho já houve uma redução de três aplicações de inseticida e duas aplicações de fungicida. Porque o trabalho na verdade não é só de manejo integrado de praga. E também sim o manejo fitossanitário da lavoura. Então nessa propriedade o que a gente tem constatado é que a presença de helicoverpo ou de heliotes está muito baixa. Ou seja, existe um alarde muito grande, pelo menos na soja, a gente não sabe no milho ou no algodão na sequência. Por isso a importância do monitoramento. Mas os dados de monitoramento nessa propriedade estão mostrando que ela está se comportando como mais de uma espécie só dentro do complexo de lagartas. E que na verdade são as espécies que menos estão presentes na área. A praga mais importante dessa safra está sendo o anticarce e a gematálise. Essa área da embrapa nossa aqui também é mais uma para mostrar a importância do monitoramento. Para essa área que nós estamos aqui, a cultura já está em R2 e até agora a gente não fez nenhuma aplicação para a lagartas, para controle da lagartas. Apenas uma aplicação para a ferrugem. Para iniciar o manejo integrado de praga, é primordial que o produtor inicie fazendo o monitoramento. Tem que fazer um acompanhamento constante da lavoura. O segundo passo, que é muito importante, é saber identificar quais são as espécies de praga que estão ocorrendo no campo. Tanto as espécies de praga quanto os inimigos naturais também, que são importantes na supressão da praga. Então, a partir desses dois passos, que aí é possível optar em qual tática de controle ser feita. Como, por exemplo, a identificação. Uma lagarta que se alimenta só de folha, no período de reprodutivo, ela não vai ter ameaça à produção. Então, para controlar essa lagarta, nós respeitamos níveis de desfolha. É diferente de, por exemplo, se tivesse uma espobotra, ou a própria helicoverpa, que aí ataca a vagem. Então, daí a importância de saber reconhecer as espécies praga. E quando optar por controle, assim que tiver nível de controle, é importante que o produtor sempre opte por produtos mais seletivos a inimigos naturais. E quando optar por controle, é importante que o produtor sempre opte por produtos mais seletivos a inimigos naturais.